Desde fevereiro do ano passado, esta é a quinta vez que José Francisco vem a uma agência do INSS para fazer perícia médica. Ele conta que trabalha na área financeira de uma empresa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas como precisa de acompanhamento familiar devido ao problema de saúde, está vivendo em Brasília, onde fez a perícia. O benefício do auxílio-doença garante o sustento dele, mesmo afastado do trabalho. Tem me ajudado muito. Eu acho muito válido o trabalho do INSS a respeito dessas colaborações e o nosso salário. E é para garantir o benefício de pessoas que realmente precisam, como é o caso de José Francisco, que o INSS vai prosseguir com a revisão do auxílio-doença de trabalhadores que não fazem perícia há mais de dois anos e de aposentados por invalidez que tenham menos de 60 anos. A nova fase do pente fino começa no dia 16 de janeiro e a expectativa do governo é que seja concluída num prazo de dois anos. O INSS estima revisar mais de 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de um milhão de aposentadorias por invalidez. A economia com essa medida será de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano. Os beneficiários não precisam ir a uma agência do INSS antes de receber a convocação. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então podem aguardar tranquilamente na sua casa que vai receber uma carta e a partir do recebimento dessa carta há um prazo de cinco dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. Em todo o país, são 2.500 peritos para atender ao mutirão. A estimativa é de que sejam feitas 10 mil perícias por dia. Na primeira fase da revisão, feita no ano passado, foram quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência com a medida foi de 220 milhões de reais. É uma economia que fica dentro do Fundo de Previdência, permitindo que o INSS possa pagar mais e melhor e para mais pessoas benefícios como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.